Amigos, amigas aposentados e pensionistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo com informações de extrema importância e relevância para todos os beneficiários da Previdência. Pessoal, nesse vídeo falaremos de um assunto que mexe diretamente no bolso do aposentado e uma outra informação do ministro da Previdência Social, ele mesmo, Carlos Lupe. Peço que você assista esse vídeo até o final, porque realmente está imperdível. Todo aposentado do Brasil deveria ter acesso a essas informações que nós vamos compartilhar com vocês no dia de hoje, tá bom? Então faça a sua parte e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like e vem junto conosco, porque o tema de hoje, o assunto de hoje do vídeo é polêmico, é de impacto nacional e mexe no bolso do aposentado. Você está passando por dificuldades financeiras nesses últimos anos, depois da pandemia, eu sei que piorou muito. A situação se agravou, poder de compra que já não era bom, ficou pior, ou seja, você vai no supermercado, não consegue fazer a sua compra do mês, não consegue pagar seus medicamentos. Se acontecer de ficar doente e ferrou tudo de vez, tem que acabar correndo para um banco, pegar um empréstimo, uma financeira. Enfim, assista esse vídeo até o final, porque ele é para você, amigo, amiga, que está passando por dificuldades. É um grito, é um chamado de união dos aposentados. A primeira informação que eu vou colocar na tela para vocês, ela é retirada da TV Foco e fala de um assunto que muitos aposentados não conseguem mais nem ouvir. Entre aspas, aprovou, avanço do 14º salário do INSS cravado, paralisa a Jovem Pan e o Jornal da Record com uma virada para quem tem 60 anos ou mais. Então você amigo, amiga aposentada, pensionista, presta atenção nesse vídeo, você tem mais de 60 anos. Um 14º salário para as pessoas com mais de 60 anos iria ajudar, será que iria aliviar, pelo menos por um mês, dois, as finanças dessas pessoas? Então vem comigo que eu vou cobrir toda essa informação para vocês e vamos trazer também as declarações do ministro Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência Social, sobre esse tema. Também tem notícia do presidente do INSS, que o presidente do INSS é uma pessoa e o ministro da Previdência Social é outra pessoa. Então eu vou trazer primeiro aqui para vocês nesse vídeo o ministro da Previdência e no outro vídeo também eu vou falar para vocês, trazer a informação do que o presidente do INSS falou. Mas nesse vídeo eu vou pedir para vocês se atentarem, porque além das informações do 14º, eu vou trazer informações aqui para vocês que vocês vão ficar revoltados, tá? Revoltados mesmo, vocês vão ver como o aposentado ele é deixado de lado, ele é feito de besta aqui no Brasil, tá? Já não bastou trabalhar a vida toda em condições de trabalho muitas vezes péssimas, com salários baixos, pagou sua Previdência, pagou seu INSS, se aposentou, muitos eram para se aposentar com 5, 6 salários mínimos, quando se aposenta recebe um salário, ou seja, esse é o país da palhaçada. Então o aposentado está cansado disso. Então eu vou trazer informações agora para vocês. Bom, acompanhe junto comigo e tirem suas conclusões. A matéria fala o seguinte, confira nesta matéria tudo sobre o avanço do 14º salário do INSS agora em 2024, e as novidades cravadas pela Jovem Pan e no Jornal da Record com uma grande virada aos idosos com mais de 60 anos. Pessoal, vamos começar do princípio. O 14º salário do INSS foi um dos assuntos mais comentados nos últimos anos. Todos os brasileiros, os aposentados principalmente, estão na expectativa de receber um novo pagamento. E hoje, nesta matéria aqui, iremos falar para vocês sobre a atual situação desse, entre aspas, presentão que cairá no colo dos aposentados e pensionistas com essas últimas novidades publicadas na rede Record, no Jornal da Record. Bom, para quem não sabe, o 14º é a proposta, o projeto de lei 4367 de 2020, que visa oferecer um abono anual durante dois anos aos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social. Bom, esse pagamento por dois anos já nem se fala mais. O que o aposentado agora está mirando é receber, e tem alguns parlamentares também nesse movimento, alguns canais do YouTube estão mirando o quê? Esquece esses dois anos de pagamento. Vamos pagar uma vez só, só em um ano. Para quê? Para não precisar mais adiantar o 13º salário. Se em um ano nós pagarmos o 14º, no outro ano não tem a necessidade de antecipar o 13º. Muitas pessoas já têm noção disso, já estão refletindo em relação a isso. Bom, se eu receber em 2024, já antecipou o 13º. Se você receber antecipado o 13º salário em 2024, e no final do ano você receber o tão sonhado e aguardado o 14º salário, que não é impossível de pagar, o INSS está tomando várias decisões que o governo vem fazendo para cortar gastos do INSS. Então, o dinheiro vai ter para pagar. Se o governo chega e paga no final do ano o 14º, já em 2025 acabou o problema, acabou essa questão de antecipar ou não antecipar o 13º salário. Isso vai por água abaixo. É um pagamento só que estão mirando agora. Aliás, em 2021, o projeto avançou e virou notícia em dois jornais muito populares. Naquela época lá, meus amigos, em 2021, eu lembro que muitas pessoas não acreditavam que o 14º salário sequer sairia do papel. E ele foi aprovado em duas comissões. Na ocasião, a Jovem Pan e o jornal da Record trouxeram informações sobre as atualizações importantes do 14º salário e animaram os aposentados que estão ansiosos pelos benefícios. E olha só o que os jornais falaram já naquela época. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que assegura, excepcionalmente, nos anos de 2020 e 2021, o pagamento em dobro do abono anual aos segurados e dependentes do INSS, diz a matéria exibida pela Jovem Pan. Certo? Só que aí passou um tempo. Veio as eleições. O atual governo, na época lá, não se reelegeu. Muitos também atribuíram a culpa ao 14º salário. Falando o seguinte, olha, se o governo Bolsonaro tivesse pago, teria se reelegido. Enfim, passou. Chegamos hoje. Carlos Lupe fala o seguinte, e agora que você, meu amigo, minha amiga, vai ficar enfurecido, tá? Enfurecido. Olha só. O Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, disse ao jornal O Globo, em março de 2023, que o 14º salário para os aposentados e pensionistas do INSS é de difícil execução devido ao peso orçamentário. O 14º é mais difícil porque é um peso muito alto. Ele falou, não posso agarrar os céus com as mãos. Tem uma realidade muito difícil e não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão o governo não aguenta. Isso foi o que Carlos Lupe falou. E aí passou um tempo dessa declaração, isso foi em 2023, os aposentados receberam antecipação em 2023, receberam antecipação no 13º em 2024, a inflação voltou a subir, os preços não param de subir, muitos aposentados aí reclamando nas redes sociais que tá difícil. E aí, meu amigo, depois do que o Carlos Lupe falou, olha o que ele fez. Lupe se autonomeia para cargo com remuneração de 4 mil reais por reunião. É isso mesmo que você ouviu. Para você, amigo aposentado, é impossível ele pagar o 14º, o governo não tem dinheiro, é sempre aquela coisa. Quando quer para o povo, nunca tem dinheiro. Eu posso trazer para vocês aqui inúmeras matérias que quando é para beneficiar bilionário, empresa bilionária, o governo dá um jeito, sempre tem dinheiro. Quando é para ajudar o mais pobre, quando é para ajudar o aposentado que trabalhou a vida toda e se aposenta agora com uma mixaria de salário, nunca tem dinheiro. Olhem, isso aqui eu vou colocar na tela, vai deixar você revoltado, tenho certeza. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, do PDT, nomeou a si mesmo para função de membro titular do Conselho Fiscal do SESC. Ele será representante do INSS, órgão vinculado à pasta. Em a remuneração, 4 mil reais por reunião. Se ele tiver uma reunião de 10 minutos, ele comparecer, 4 mil reais para ele. Com o ministro de Estado, o ministro Lupe, já recebe 39 mil e 200 reais por mês. 39 mil e 200 reais por mês. Agora, a UOL, a assessoria da SESC, disse que cada participante recebe 4 mil por reunião. No total, são realizadas 6 reuniões por mês. Caso participe de todos os encontros, Lupe ganhará algo em torno de 24 mil reais por mês, só de participar das reuniões. Ou seja, amigos, ele vai receber, no mês, entre o salário de ministro do INSS, e as reuniões, o conselho do fiscal do SESC, ele vai receber 63 mil e 200 reais. Isso equivale a 44 meses da sua aposentadoria. Você é amigo aposentado que recebe, escutem bem, você é amigo aposentado que recebe um salário mínimo, levaria 44 meses para receber o que o Carlos Lupe recebe em um mês. E, para ficar pior ainda, para ficar pior ainda, o que o Carlos Lupe recebe em um ano, dá para pagar 528 aposentadorias. 528 aposentadorias. Com o salário dele de um ano. Isso sem contar o décimo terceiro salário. Porque se botar o décimo terceiro salário nessa conta também, aí aumenta mais ainda. Meus amigos, compartilhem esse vídeo. É de ficar indignado. Estamos aqui lutando pelo décimo quarto, que é um dinheiro que não vai deixar o aposentado rico. Vai dar um alívio para ele, por um, dois, três meses, para que ele consiga se restabelecer. Porque desde depois da pandemia, nunca mais o aposentado teve sequer uma ajuda. Tudo o que oferecem ao aposentado é o seguinte, pega empréstimo consignado, vamos diminuir um pouquinho os juros. É bom diminuir os juros? É bom. Mas chega. O aposentado não quer ficar pegando dinheiro em banco e tendo dívida pelo resto da vida dele. Então vamos se unir. Peço que vocês compartilhem o vídeo. É revoltante. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Olha o tanto que um ministro, o ministro Carlos Lupe, recebe. Um ministro. Isso que ele recebe aqui. Não tem como saber se existe outro esqueminha por fora. Não tem como saber. Eu também não quero ficar aqui falando sem saber. Mas só no que está aqui na folha, que a gente pode saber, R$44 mil por mês. Meus amigos, compartilhem o vídeo. R$44 mil não. Dá mais de R$44 mil. Dá mais de R$44 mil. Eu me passei aqui na conta, mas dá mais. Porque é R$39 mil. Nossa, é R$64 mil, pessoal. Eu me enganei. São R$64 mil. R$39 mil e R$200 mais R$24 mil. Vamos ver? R$63 mil e R$200 por mês. É isso que ele recebe. Eu acabei me enganando na conta. É pior ainda. Então ficou pior ainda. Mas é isso, pessoal. Compartilhem o vídeo. Forte abraço. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.